Música Durante o pequeno expediente, o presidente em exercício, deputado Henrique Arantes, usou a tribuna para falar sobre requerimento de sua autoria, que convoca o secretário de Estado de Esporte e Lazer para prestar esclarecimentos. Para mim agora a reunião com o secretário de Esporte é ele vindo aqui. O requerimento foi aprovado com 19 votos favoráveis e o secretário, Anderson Moreira, deverá comparecer na próxima terça-feira, 28 de junho, às 14h, na sala de comissões para prestar os devidos esclarecimentos. Deputado Max Menezes subiu na tribuna para falar sobre a semana da conscientização da doença falciforme. O objetivo do parlamentar é aumentar o conhecimento e alertar sobre os desafios enfrentados pelos pacientes. É importante que nós tenhamos aí um cuidado enorme com essas pessoas, porque nós sabemos aqui o quanto a atividade pública e também a promoção de ações que sejam voltadas para todos esses, é importante para todos nós também. Durante a votação da ordem do dia, parlamentares aprovaram em segunda votação projeto que garante diploma em braile para alunos portadores de deficiência visual com 21 votos favoráveis. O projeto de lei tem o objetivo de promover a integração e a inclusão de pessoas com deficiência para que de forma efetiva tenham seus direitos à educação assegurados e respeitados, além de visar a redução das limitações que a deficiência impõe para seus portadores. O projeto é de autoria do deputado Thares Barreto e foi apensado aos projetos dos deputados Henrique Arantes, Gustavo Seba, Antônio Gomidi e Bruno Peixoto. Matéria agora segue para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Legenda Adriana Zanotto